Você sabe que eu viajo pelo mundo inteiro, faço minhas refeições nos lugares mais diferentes, mas nada como uma comidinha caseira para deixar a gente feliz e satisfeita, é ou não é? Então, para preparar um prato com seu toque pessoal, use tarantela, o molho refogado da aristo. Tarantela fica assim com a comida que você prepara. Aí você pergunta, o que a Xuxa entende de fazer comida? Bem, eu respondo, eu entendo de comer, né gente? Quanto a fazer, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, poxa, com tarantela.